Alan Ghani já está por aqui para a nossa alegria. Tudo bom, Alan? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda audiência. Alan, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei complementar que isenta de pagamento do ICMS a transferência de produtos entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Complicada essa matéria. Vamos lá. Então, deixa eu dar um exemplo com uma... Você tem 18 minutos, tá? Vamos lá. Exemplo com uma matéria de uma concessionária. Sim. Imagina uma concessionária aqui em São Paulo. Então, ela tem um alto estoque, não vendeu. E aí, tem uma demanda por carros em Minas Gerais. E a mesma concessionária opera em Minas Gerais. Anteriormente, quando ela transferia o automóvel de São Paulo para Minas Gerais, a mesma concessionária, o mesmo grupo econômico, havia uma incidência de ICMS. Teria que pagar imposto. Aí, o Supremo Tribunal Federal falou isso não faz sentido. A Câmara dos Deputados também entendeu dessa maneira. Então, agora, você transfere o carro, neste exemplo, para outra concessionária em outro estado e não há incidência de imposto. Isso não vale só para automóvel, mas para qualquer bem. O que faz sentido. Não tem sentido nenhum pagar imposto o mesmo grupo econômico, simplesmente que ele transferiu de um estado para o outro. Não houve, de fato, uma venda. Aí, sim, seria razoável a incidência de imposto. Então, o sistema brasileiro, o Colombo, ele é cheio de distorções tributárias e o Parlamento, nesse caso, corrigiu mais uma das distorções tributárias do sistema brasileiro. Muito bem explicado. Eu confesso que você não conhecia essa injustiça. Uma injustiça, não faz sentido. Por que transferir um bem se o mesmo grupo econômico toma a decisão de não vendê-lo aqui, mas de vendê-lo ali? Exatamente. Porque ali tem, em tese, um mercado consumidor mais apto a comprar aquele bem do que no local onde o bem estava inicialmente. E o Brasil é cheio. E assim, para a gente... E aí dá razão, né, Gani? Para quem entende que o sistema tributário brasileiro, muitas vezes, é cheio dessas pegadinhas. Exatamente. Exatamente, com um único intuito, que é arrecadar, tirar do bolso dos outros, se é justo ou injusto. E aí, quando querem aprovar alguma coisa que é justa, as pessoas gritam. Mas gritam porque estão feridas por um comportamento do Estado que é, muitas vezes, agressivo demais. É, é assim. Então, a fúria arrecadatória e todo mundo quer exceção. Então, eu falo assim, não, mas o meu setor, ele é importante por causa disso, então eu quero uma exceção, eu quero um subsídio, eu quero um benefício fiscal. E todo o sistema tributário brasileiro, ele foi construído cheio de exceções. E agora, desarmar essa bomba, Colombo, é muito complicado. Mas a gente tem que ir desarmando aos poucos. Porque aí ninguém quer abrir mão de arrecadação. O governador diz, não, mas eu preciso desse EMA, eu tenho que manter a escola. E tem de manter a escola mesmo. Segurança pública funcionando, não é fácil, não.